Saudações, queridos amigos, ouvintes e colegas do Brastcast, eu sou o Agostinho Galvão, o Xelão, e estamos aqui reunidos nesta sexta-feira para mais um episódio, e este episódio é muito especial, pois esta equipe maravilhosa está completando um ano juntos! E para comemorar este marco em nossa história, nós nos reunimos aqui hoje para fazer um programa bem descontraído, assim como foi há um ano atrás, e onde vamos ficar falando besteiras, mas dessa vez vai ser uma coisa um pouquinho ordenada, serão besteiras com um tema. Tá, e estamos aqui com o Gabriel. Opa, Gabriel de X aqui, e o Blastcast é o Final Fantasy VII dos podcasts da internet. É isso aí. Estamos aqui também com o Jonathan. E aí, galera, faz um ano que a gente resolveu fazer um podcast de verdade, porque o podcast antigamente era chato pra cacete de gravar, pelo amor de Deus. Não fala isso, cara, não fala isso. Eu amo o Renan. Vai desvelhecer o trabalho dos caras, os caras tiveram que sair porque foram trabalhar com outra coisa. Renan, o Filipe, um abraço aí pra vocês, eu sei que vocês ouvem a gente aí de vez em quando e tal. O Jonathan... É de falar, caralho. Ele me conhece, ele sabe. Eu amo o Renan, tá? Renan, putz, amigão do peito. A gente, todos esses anos aí, se conhecendo pela internet e tudo mais, mas o Renan é muito chato. O cara odeia Sonic, pô. Qual é, velho? Temos que ressuscitar essa discussão do Sonic, não. Não. Ah, meu Deus. Te amo, Renan. Então, seguindo, seguindo, seguindo. Um abraço, Renan, um abraço, Filipe, aí pra vocês. Um beijo, um abraço. Seguindo aqui, estamos aqui também com o Filipe. Opa, galera, beleza? E faz um ano que eu tô nessa loucura aqui e participar do BlastCast foi meu achievement unlocker deste ano, viu? Foi uma honra. Ah, mas você não começou no passado? Hum? Não, deste ano que passou. Deste ano que passou. É o ano que passou. É uma questão de interpretação. Prestem atenção. Eu já tô prestando, por isso que eu interpretei da minha forma. É, interpretou errado. Aposto que muita gente tá abertoiado também. E estamos aqui também com o Lucas. E aí, galera, a Lucas Marins aqui. E eu estou com saudade do Papo de Feriado. O BlastCast mais doido possível, falando de milho, Resident Evil e... Aquele foi o melhor. Nossa, verdade. Mas o Diplomandu não foi nesse, não. Foi depois, não foi? Não, foi esse aqui. A gente fala de um monte de coisa. Comando em Ju, Resident Evil... Milho, mas... Ano passado, ano passado, não foi exatamente no dia 7, mas é porque foi um feriado, emendou o feriado, e aí o episódio saiu no meio desse feriado aí. Aí, o que que aconteceu? A gente juntou, começou a conversar sobre qualquer coisa aleatória. Ah, vai assim mesmo, é feriado, tal. Uma coisa meio descontraída. Esse ano vamos fazer praticamente a mesma coisa, só que dessa vez vai ser uma coisa tematizada. Como vocês já perceberam, como vocês já devem ter notado em vários episódios do nosso programa, a gente sempre usa o termo o Final Fantasy VII de qualquer coisa. Então, nesse episódio, nós vamos elencar coisas que são o Final Fantasy VII dessas coisas. Que coisas são essas? São jogos? Talvez. Mas, na maioria dos casos, serão qualquer coisa. E vocês vão começar a saber que coisas são essas logo após a nossa vinheta, que já está aí fazendo sucesso. Olha essa transição. Esse tipo de... Não tinha antigamente não, rapaz. Só com essa equipe. Cala a boca, idiota. Solta a vinheta. Pelo menos... Ah, tá bom. O resto do resto. Welcome to your dome. Something tells me I'm not gonna like this. What is a man? Sonic's the name, speed's my game. Let's go. Ha ha! Marry me with my money. I am the god of war! Some people fucking feel lost. I cut off heads. Nerf this. Então, antes da gente começar mesmo, deixa eu só explicar de uma maneira mais detalhada, mais didática, o que significa a gente dizer que é o Final Fantasy VII de alguma coisa. O tema deste episódio é o ser o Final Fantasy VII de qualidade de alguma coisa. Por exemplo, quando você quer dizer que alguma coisa é muito boa, você fala assim, nossa, cara, olha só esse sanduíche aqui, ele é gostoso pra caralho, entendeu? O termo pra caralho, no Brasil, é tipo assim, é maximizando de forma positiva alguma coisa. Às vezes de forma negativa também, depende do contexto. Por exemplo, nossa, a menina é feia pra caralho. Pra caralho. Então, é algo semelhante ao você gritar é tetra, é tetra, que é tipo assim, é a epifania máxima da comemoração, entendeu? Você gritar é tetra aqui no Brasil. E como é que é? Epítome. Treta. Epítome. Eu não sei se quer dizer a mesma coisa, mas... Ah, sei lá, ninguém aqui é tão letrado assim pra entender muito isso. Ah, mas caguei, caguei. Mas a intenção é a gente fazer uma coisa mais ou menos assim. Nós vamos pegar um tema, não, nós vamos pegar um tópico, um item aleatório, e vamos começar a debater. Qual é o Final Fantasy VII deste negócio? Então, assim, como somos cavaleiros, eu vou perguntar. Quem de vocês gostaria de começar? Eu. Falei pro meu. Ok. Então tá. Filipe, começa. Vou começar com o mais óbvio possível, né? Qual que é o Final Fantasy VII dos Final Fantasys? Ih. Mas já é óbvio, é. Então, é pra isso. Aí que tá. Aí que tá. Nesse ponto eu discordo. Pra mim, Final Fantasy VII não é o Final Fantasy VII dos Final Fantasy. Nossa, isso foi muito curto, cara. Toca a positiva do X-Files agora. Pra mim, ó, pra mim, olha só. Pra mim, Final Fantasy VI é o Final Fantasy VII dos Final Fantasy. Nossa. Caralho. Eu não tenho muita experiência de Final Fantasy, cara. Por quê? Por quê? Por quê, ué? Porque pra mim ele tem uma jogabilidade muito boa, pra mim ele tem uma história excelente. Eu acho a história dele melhor do que a do VII, que é o Final Fantasy VII, né? A gente não precisa falar nada. E tem muita gente que fala também do IX. Apesar de eu gostar muito do IX também, eu ainda... Meu coração ainda tende para o Final Fantasy VI. Tem muita gente que fala do X também. É, o X... O negócio do X é que ele tem um negócio muito... Acho que foi o primeiro do Play 2. Sexto sentido. Foi, foi o primeiro do PlayStation 2. E eu lembro que foi um dos jogos mais bonitos, assim, que eu vi na época. É, em questão de performance e tudo mais, de inovação e aquela coisa toda, o pessoal falava assim, cara, esse aqui fica pau a pau com Final Fantasy VII nesse quesito, entendeu? Em questão de... Tipo assim, é que é... É, em questão de... É aquele negócio, ah, existem jogos antes e depois de Final Fantasy VII. Aí no caso do Final Fantasy X, o pessoal estava querendo fazer a mesma coisa. Existem jogos antes de Final Fantasy X e depois de Final Fantasy X. A ideia era mais ou menos essa. É, o que teve no Final Fantasy VII foi que não havia nada parecido na época, vamos dizer assim, em 3D, na época do PlayStation 1, nada parecido em história, em contexto, em gráficos, até mesmo sendo os gráficos bem ruins, eles foram no início da era do PlayStation. Então, era... Foi, tipo, o ápice de todo o conhecimento daquela época. Por isso que ele é tão aclamado até hoje, porque o pessoal não tinha nada, não tinha comparação antes. Você sabe qual que é o esquema também? É uma briga de Nintendo. Nintendo. Eu não sei se vocês chegaram a lembrar, tá, Final Fantasy VII no PlayStation 1, ele foi, assim, um grande marco. Mas uma coisa que consolidou mesmo Final Fantasy no PlayStation 1, na minha opinião, foi Final Fantasy VIII, porque ele era o mais cinematográfico de todos que lançou no PlayStation 1. Sim, sim, tem isso também. Tinha isso. Tipo assim, ele custou milhares de dólares, não sei o quê, aquela parada de CG misturada com gráfico em 3D e tal, 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 tal. Super lindo e tal. E eu acho que o Final Fantasy X no PlayStation 2, ele repetiu essa fórmula, entendeu? Então, acho que isso que marcou o Final Fantasy X, assim, no PlayStation 2. É, o Final Fantasy X é mais... Se você comparar o Final Fantasy X com o VIII, eles são bem mais parecidos mesmo. O IX, ele é todo cartesco, ele é todo... Não é tudo time. É diferente, né? O IX, o VIII e o X, eles são mais adultos, mais realistas. Você percebe, assim, diferente. Mas o que me dava preguiça de jogar era o... Por ser de turno. Mas não por ser de turno, mas é por você empacar num chefe, aí você tem que voltar e ficar upando o boneco repetindo. Nossa, eu tinha preguiça disso. O Bryden, né? É muito chato, cara. Aí isso me tira a paciência de RPG. Mas isso é clássico de JRPG, né? Então, mas é o que me afasta. Por isso que o único Final Fantasy que eu joguei, que eu, assim, eu não zerei, mas joguei um tanto bom, foi o Crystal Chronicles do GameCube. Ah, o Crystal Chronicles é tão bonitinho. Ela é fora do da ideia, né? É. É, ele já é, tipo assim, é igual... É igual a Xirra. É tipo o He-Man, mas é outra história. Apesar de que continuou com o vilão do He-Man. É um monstro de groselha que parece tamarinho. Isso. Só eu que gosto mais dos... dos mais antigões. Na verdade, foram os mais antigões que eu joguei. Eu tenho o Final Fantasy VII e o VIII no PC. E agora, por causa da faculdade, eu realmente não tenho como jogar. Mas eu gosto mais dos antigos que teve remake pro DS. Pro DS, não. Pro GBA. Pro GBA e pro DS. Teve pros dois, na verdade. Que é o 1 e 2. Tem o remake que tem o 1 e o 2 juntos. E tem o que tem o 4. Tem o 4. Aí tem... Aí tem o 3. É 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 o 3. Eu lembro que eu joguei ele um pouco na época, mas o 6 ainda é... Caraca, eu tenho que ver aqui. Peraí, deixa eu achar a minha fitinha do GBA. Fitinha. É. Eu tenho uma opinião. Eu tenho uma opinião. Eu tenho só... A minha opinião sobre o Final Fantasy VII do Final Fantasy... O Final Fantasy VII dos Final Fantasy não é nenhum da série original pra mim. Ele falou do Crystal Chronicles agora. Eu acho o Final Fantasy Tactics de Playstation muito sensacional. Eu não cheguei a jogar, cara. Qual é o 5? O 5 eu mais gosto. Ah, o Tactics? Tactics, isso. Ah, só. É sensacional pra mim. É muito boa também. Eu gostei muito do Final Fantasy VII Crisis Core. Do PSP. Tem um outro que eu gosto muito que é o que você joga com o... com o Vincent. Ah, é o... Eu acho que é Deerge of Cerberus. Deerge of Cerberus. Quando você falou Deerge eu já lembrei. Deerge of Cerberus. Esse jogo visualmente é muito legal, mas... É uma bosta. Na verdade, não é uma bosta. É. Eu sei. Pra conseguir fazer as armas serem decentes pro Vincent demora pra cacete. A customização da arma é muito truncada. Mas eu gostava pra caralho. Porque o Vincent ele é maneiro pra caralho, né? Vamos falar sério. Pois é. Porque assim... No Final Fantasy VII inventaram ele lá e tal. Nossa, velho. Esse cara é muito massa. Vamos fazer um jogo pra ele. Aí aconteceu que fizeram tipo... Igual o Shadow do Sonic. Nossa, esse Shadow é muito maneiro. Vamos fazer um jogo pra ele? Foi uma bosta. Aí o Vincent disse, nossa, vamos fazer um jogo pra ele? Foi uma bosta. Nossa, eu não lembro se eu terminei esse jogo na época. Porque eu... Nossa, que jogo chato. Eu não cheguei a terminar porque eu tava jogando tipo numa lan house. Aí depois de um tempo eu não parei de ir lá na house e não ia jogar. Mas agora, ó. Vamos direto ao assunto. O Felipe ele perguntou qual é o Final Fantasy VII dos Final Fantasy? Pra mim Final Fantasy VI. Gabriel. Final Fantasy VII é o Final Fantasy VII e filme. Final Fantasy VII Filme? 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 Puta que pariu! É verdade. Advent Children é foda demais. Jonathan, você. E ele é Final Fantasy VII, né? É, tem isso também. Pra mim Advent Children também. Principalmente por causa de uma coisa. Teve uma época que vocês vão se lembrar queridos ouvintes e alguns de vocês existia um joguinho online bem fofinho chamado Grand Chase. Ih, rapaz. É mesmo, né? E nesse jogo Grand Chase teve uma época que você tinha lá mudava as classes dos seus personagens e tal e teve o lançamento de um personagem que ele era tipo um escolhido dos deuses assim. O nome dele era Sighart. E a terceira classe dele usava um espadão grandão tipo um certo personagem do Final Fantasy VII que não dá pra dizer e no golpe final dele o golpe do R ele jogava a espada a espada desmontava em várias espadas e ele dava o golpe igualzinho o Claude dar o golpe final Nossa, onde será que eu já vi uma coisa parecida com essa? É, igualzinho. Depois de um tempo eu fui me tocar e falei caraca o golpe tá parecido com o golpe do Claude? Deixa eu dar uma não, eu ia falar do Claude dá muito parecido com o golpe do Claude vamos dar uma verificada e é, é igualzinho tipo ele pulando de uma espada pra outra acertando e caindo no final porra esse golpe é foda demais essa cena é foda demais então tá, temos então até o momento um voto para Final Fantasy VI dois votos para Final Fantasy VII Advent Children que nem é um jogo é um filme mas ok o episódio de hoje é pra isso mesmo Lucas? Final Fantasy Tactics então temos mais um voto agora para o Final Fantasy Tactics e Felipe você que levantou este questionamento pra você qual é o Final Fantasy VII dos Final Fantasy? Eu vou ficar com o Crysis Core do PSP ok então que é um Final Fantasy VII também então por maioria simples temos aqui como Final Fantasy VII dos Final Fantasy e o filme Final Fantasy VII Advent Children estou decidido assim neste ponto ficamos bastante divididos exceto o Jonathan que foi junto com o Gabriel mas agora é o seguinte Felipe eu quero que você levante pra gente alguma coisa que não seja um jogo por exemplo Final Fantasy VII sei lá das lapiseiras entendeu? eu quero levantar a bola qual que é o Final Fantasy VII dos controles de consoles? Nintendo 64 ah o Nintendo 64 cara eu odeio cara sério eu odeio o controle do 64 sabe por quê? porque cara tem horas que você não sabe como que você segura aquele negócio lá porque tem três lugares pra você segurar e eu tenho duas mãos só cara é o melhor controle já feito na história do videogame juro ah não cara ele tem o design mais maneiro de todos velho cara será que ele foi pensado ele parecendo um M de Mario música do arquivo X por favor não foi o Aruíde nossa nossa então tá já temos aqui elencado um um controle do Nintendo 64 cara eu nem eu nem pestanejo pra falar velho eu acho ele o melhor controle já feito olha por incrível que pareça eu quase concordo com o Gabriel porque pra mim o controle do Nintendo 64 ele é um dos controles mais confortáveis que eu já joguei na minha vida ele só tem na minha opinião uma única falha eu acho que eu sei o que você vai falar o analógico dele é aquele analógico dele é uma tristeza assim o analógico dele não é ruim o analógico dele ele é frágil é frágil ele não é ruim ele só é frágil então você tem que ser extremamente cuidadoso sabe você tem que ser uma bonzela pra mexer no controle mas por conta disso por conta dessa única falha eu elejo o Final Fantasy 7 dos controles de console o digamos assim o resistente parrudo old school e controle raiz Super Nintendo Super Nintendo eu quero fazer a minha colocação aqui cara toda vez que eu vou eu vou colocar design de botão assim eu coloco Y X XBA igual no Super Nintendo saca não tem é o controle padrão isso é o controle padrão na minha cabeça do Super Nintendo então eu elejo pra mim ele ok eu quero eu posso só fazer um adendo aqui faz eu gosto muito do controle do Wii do emote com o nunchuck se você pegar o nunchuck ele é a parte do meio do controle do Nintendo 64 exatamente é muito bacana é igualzinho você coloca um lado do outro é a mesma coisa e é legal por ser um controle de movimento também eu eu quero fazer uma colocação porque assim eu 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 votaria eu escolheria como Final Fantasy 7 dos controles pra console o controle do Super Nintendo pelo pelo fato do da padronização que é tipo assim o controle do Super Nintendo virou um padrão pra praticamente todos os controles que a gente tem ultimamente mas uma coisa que eu prezo muito no controle é a pegada e o conforto que você tem nilo e ironicamente eu acho que o Final Fantasy 7 dos controles pra console pra mim é justamente o controle de um console que eu não tive de um console que eu joguei pouquíssimo mas que o controle dele pra mim é uma coisa extremamente agradável de se utilizar para jogar por isso pra mim o Final Fantasy 7 dos controles de console é o controle do GameCube olha só ele realmente é um controle extremamente confortável ele é muito pra mim que eu tenho um problema que eu tenho mãos grandes ele cara ele me atende perfeitamente se eu pudesse eu usava ele pra tudo mas aí eu não tenho adaptador pra tudo que eu preciso você sabe qual que é a generalidade do controle do GameCube na minha opinião o botão A do controle ele é central e maior do que o botão B X e Y ele é o botão de destaque lá entendeu porque assim é o botão que você vai mais usar se ele é o botão que você mais vai usar em todos os jogos então vamos deixá-lo maior vamos deixá-lo de modo que ele seja mais confortável para o jogador usar tanto que o controle foi lançado sei lá em 2001 junto com o GameCube até hoje a Nintendo a própria Nintendo tá fazendo adaptador pra ele pra poder jogar Smash Bros pois é é um controle que tá na ativa até hoje exato oficialmente na ativa diga-se de passagem tanto que depois que agora depois da Evolution 2018 teve o Nintendo Direct de Super Smash Bros Ultimate e depois disso ainda anunciaram que vai ter uma edição do Switch bundle do Smash Bros que vai vir com o que? um controle de GameCube com adaptador posso ter um momento de velocidade raptor aqui? um controle de GameCube pode o Kinect ele é considerado um controle? não o Kinect é considerado um erro falei de zoeira claro que inovou em muita coisa tal não sei o que mas eu não consigo defender o Kinect cara ele serve pra jogar dança ele serve pra enganar todo mundo porque quando eles querem vender alguma coisa porque Kinect eles mostram que ele funciona perfeitamente e quando você vai usar aquele negócio você pensa assim essa porra tá quebrada ou eu que tô quebrado eu tô com defeito só a diferença do Kinect tem garantia você não é mas vamos seguindo vamos seguindo aqui Lucas pra você qual é o Final Fantasy 7 dos controles pra console? eu gosto não é o meu preferido vamos dizer assim mas eu acho que é muito confortável nas minhas mãos foi é o controle do Xbox 60 eu acho muito confortável ah falou o meu eu acho super hiper mais confortável no encaixe das mãos e no jogo que ele tem a mesma pegada do Super Nintendo colorido e também ele é bonito é colorido sei lá ele tem uma pegada muito boa na minha mão assim é o mais confortável o controle mais confortável nem que o do Playstation o Playstation ainda fica meio garradinho assim no dele e fecha na minha mão é engraçado que eu em questão de anatomia eu acho o do 360 melhor que o do Xbox One eu tenho os dois aqui eu também acho eu só tenho uma única assim coisa contra o do 360 que é o o direcional dele eu gosto de direcional meio cruzinha assim sabe aquele direcional circular eu também se não fosse por isso eu teria escolhido ele ao invés do controle do Gamecube eu tenho outra coisa mas aquele direcional do controle do Xbox eu nossa nunca nunca me adaptei ele não desce muito não mesmo o do Xbox One que é de cruzinha ele é ruim agora o direcional o The Pad do Playstation eu já prefiro ele então agora cadê quem que falta o Jonathan o Jonathan então já foi dito aí o meu o Final Fantasy 7 dos controles de console pra mim é o de Xbox 360 apesar de que a coisa que definitivamente me irrita muito nesse controle por mais que eu goste muito da pegada dele né ele encaixa bem na mão não cansa tanto a mão é o fato dele ser a pilha ah bota fé não pode tomar não tem pilha recarregável então sim é pilha recarregável beleza mas ainda é pilha tipo não é a bateria só conectar cara mas hoje eu vejo vantagem nisso eu não vejo não por mais que seja pilha recarregável uma hora a pilha recarregável vai morrer pois é mas a pilha recarregável é muito mais fácil de você ir lá e comprar outra agora a bateria não a bateria você tem que comprar um controle novo porque você não acha a bateria própria de controle entendeu isso é verdade isso eu não sabia pois é se acabar acabou não tem como você repor ela vamos dizer assim aí você tem você tem um console de 12 anos de idade você não tem mais controle pra comprar eu posso fazer uma menção horrorosa horrorosa honrosa que honra eu gostaria de mencionar um excelente controle esquecido por muitos e que ele também figura num dos meus controles favoritos de todos os tempos muito pela inovação e pela pegada também pelo conforto dele que foi o controle do Dreamcast eu acho que ele controla extremamente confortável o fio dele é ao contrário não sei se vocês lembram disso ele é pra baixo ao invés de ser pra cima o engraçado é que é assim eles colocaram o fio pra baixo mas pensando já que o negócio não ia dar muito certo colocaram já um encaixezinho pra você puxar o fio e encaixar ele pra cima entendeu é mas é porque assim o fio é pra baixo porque em cima você colocaria o VMU é tem o VMU aquela telinha no meio do controle que eu achava bem bacana e colocar o negócio de fazer o controle vibrar que eu não lembro mais o nome dele é o Rumble Pack é o Rumble Pack do Dreamcast é é melhor chamar assim que ninguém vai lembrar o nome agora aí essa é a minha menção rosa eu acho ele bem bacana até hoje eu queria eu queria uma versão desse controle USB pra usar no computador cara mas se eu vou parar pra pensar o fio saindo pra baixo ele é melhor eu acho muito melhor pois é porque normalmente uma grande maioria das pessoas quando segura o controle segura o controle virado mais pra cima o fio ele tem a dobrar pra baixo né ele vai forçar mais o fio então você tendo a opção rapaz é mesmo né eu nunca tinha parado justificando tudo 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 que vocês falam eu vou dar uma justificativa plausível não mas é é vai rebater tudo que a gente vai falar hoje não mas eu acho isso já falei da pilha agora do fio pra baixo aí ó eu vou tá tudo aqui na ponta da língua manda manda o fio pra baixo realmente é muito bom cara eu acho eu nunca nunca me incomodei com o fio pra baixo eu nunca usei nenhum controle então vamos fazer o seguinte também não mas eu fiz essa vamos vamos fazer o seguinte a gente já teve um momento entre aspas sério do programa mas a ideia é a gente partir pro lado da zoeira levando esse a gente não consegue né a gente gosta de falar assim ó não porque a ergonomia deste controle ela é magnífica ela se encaixa junto com as falanges dos dedos nas mãos e tudo mais aquela coisa toda mas estamos aqui pela zoeira então agora eu vou passar a bola pro Gabriel que o Gabriel é bonito eu quero que você traga pra gente algo algo vamos sair um pouco da zona de conforto dos jogos a gente já já teve uma introdução muito boa falamos de Final Fantasy justamente a nossa desculpa pro negócio de hoje e falamos de controles olha só que legal que bacana mas agora é o seguinte eu quero Gabriel por favor o que você tem para trazer para nós para debatermos sobre qual é o Final Fantasy 7 de sei lá do que mas qual que é o Final Fantasy 7 pra vocês de redes de fast food putz boa posso começar dessa vez então pra mim cara o Final Fantasy 7 das redes de fast food é Burger King apesar de eles fazerem as cagadas de vez em quando mas eu putz cara os sanduíches deles são grandes cara até o sanduíche de barateza sei lá que você paga barateza 20 contas eu acho eu não lembro agora quanto que era caralho 20 contas é barato você tá ganhando bem então depois de ver o professor não combinho você pega o combinho acho que é dois socos chute eu não lembro agora faz tempo que eu não tomou é que porque lá perto da faculdade tá fechado os caras estão sem estão sem comida tem só sorvete lá mas no geral eu gosto muito porque eles tem molho velho e o sanduíche é grande não é aquela imitação do cacete que tem no 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 raio do mcdonald's desculpa aí por mais que o mcdonald's tenha um ponto grande a favor que eles conseguem ter surpresas de pokémon eu tenho um monte aqui de bonequinho do pokémon aqui do meu lado que é tudo mcdonald's então isso é um ponto a favor deles mas cara ô jorante desculpa quando você elogia uma rede fast food pelo brinquedo algo estaria errado exatamente exatamente por isso eu elogi o mcdonald's os sanduíches do burger king cara são muito bons teve uma vez e é legal que eles sempre tem um um sanduíche uma coisa nova que é de temporada assim por tempo limitado teve uma vez eu comi um whopper furioso que o pão tinha pimenta no pão eu tomo raiva cara que coisa boa eu gosto de comida alimentada você vai chega lá pede um whopper furioso vem um atendente quem pediu essa merda aqui só fui eu aí eu falei toma essa merda aqui porra cara eles podiam eu quero essa porra desse sanduíche caralho eles podiam fazer isso cara porque eu lembro que tem uma época que o mcdonald's você cantasse a música do big mac você ganhava um big mac dos hambúrgueres chamar o Terry Crews chamar o Terry Crews pra fazer a propaganda do Burger King igual ele faz Old Spice aí ele chega aqui pede um sanduíche mas ele não é furioso é aloprado velho ele não é furioso ele é aloprado mas ele vai gritando assim vem doido mesmo sangue no zóio daí mas o cara e o sorvete deles é muito bom e o fato de ter refil e de ter refil de Pepsi Twist puta que porra eu adoro Pepsi Twist cara é bom né véi putz é muito bom eles tem chá eles só não são nem sempre tem chá não é legal que a Coca-Cola mas tipo na escala tô afirmando que tem chá velho na escala de refrigerante é Coca-Cola tipo deusa máxima e Pepsi Twist embaixo pra mim cara cara você pira que eu seguido por Ito Bahia ó eu vou te falar sinceramente eu promovi a Pepsi e rebaixei a Coca-Cola juro caraca juro cara eu não tô gostando velho juro Coca se alguém da Coca não se a Coca tiver ouvindo tô sendo sincero cara eu não tá ruim velho tá ruim horrível a Coca que tá prestando é a KS KS é a garrafinha de vidro é a garrafinha ah sim sim a de lata tá boa mais velho a de lata geladinha não tá não desce cara aí a Pepsi tá da boa cara eu gosto muito de tomar coca da garrafa de um litro de vidro tá fraca também tá fraca você não tá aguando né velho moço o negócio o negócio é você comprar uma garrafa de dois litros de baré ou aquela KS de tubaína eu lembro que tinha uma época quando eu morava com a minha ex só eu tava tomando refrigerante cara eu comprava tubaína de maçã aí eu tirava o bico do Gatorade e colocava na garrafa saca tá lavando na garrafa na garrafa de tubaína na garrafa de dois litros de dois litros é muito gordinho sério cara tubaína de maçã é muito ruim é muito ruim caraca prefira a tradicional de tutti frutti cara na frente da escola cara no meu trabalho tem um barzinho aqueles barzinhos tipo beira de estrada saca que só vem só vai aqueles caminhoneiro gordão sabe suado encebado e aí lá eles vendem a quatro reais a garrafa de dois litros de cine abacaxi nossa nem sei o que é isso mano se jogar se jogar aquela porra vocês não conhecem cine putz grila não é igual eu falar vocês conhecem Patrese ou Uniprese não cine é a famosa gasosa mesmo gasosa cara se pegar aquilo e botar sei lá pra limpar a privada cara a privada fica transparente então acha daquela mulher maravilha você caga e você fica olhando que horror não você vê o submarino submergindo e indo pro mar abissal né ai cara ai que droga peraí então tá temos aí o Burger King como Final Fantasy 7 dos fast food cara como é que a gente chegou nisso velho não sei a gente só sei quem chegou Felipe prossiga qual é o Final Fantasy 7 dos fast food pra você Pizza Hut hum sem sombra de dúvida cê topa olha é mesmo mas assim Pizza Hut pra mim é boa mas eu só peço um sabor qual peperoni frango frango requeijão requeijão aqui é frango e requeijão é requeijão dependendo do lugar é requeijão vocês não tem catupíris pra requeijão pra você Gabriel qual é o Final Fantasy 7 dos fast food uai sabe que eu não sei deixa eu pensar aqui vai falando aí pra mim o Final Fantasy 7 dos fast food eu vou eu vou junto com o Jonathan dessa vez eu concordo que eu vou eu vou de Burger King também porque cara o McDonald's eu gosto de uma coisa ou outra lá um ou outro sanduíche deles é muito bom mas cara uma coisa que eu não sei se é só comigo que acontece isso mas toda vez que eu peço um sanduíche lá pra comer o negócio vem seco cara vem seco meio sem gosto não sei aí você vai pedir um sanduíche no Burger King o trem vem o trem vem pingando é vem pingando vem suculento cara e tem gosto de carne entendeu enquanto que o hambúrguer lá do Big Mac vamos pegar assim é cara sério o hambúrguer tem hora que parece parece que arrancaram um pedaço de uma casca de árvore e colocaram na chapa lá fritaram lá fizeram não sei o que e botaram no pão que não tem gosto de nada você tem que abrir o sanduíche e colocar meio litro de ketchup lá pra pelo menos dar um pouco de sabor pra você conseguir comer no Burger King não não tem esse problema no Burger King quando eu como lá até o sanduíche mais simplesinho você sente já sente melhor o sabor da carne entendeu acho que isso aí eu já acho melhor eu falo que a combinação perfeita é batata frita do McDonald's sanduíche hambúrguer do Burger King e milkshake do Bob's é a junção perfeita caralho eu não dou conta de comer e tomar milkshake velho e eu dou conta ainda peço milkshake de sobremesa cara você tá tomando carne com leite velho sim aí eu dou conta e depois ainda peço mais um de sobremesa é que nem de virar aquela porra daquela antice do pão de queijo com ketchup ah vá nossa e depois disso não me mandaram uma imagem de pão de queijo com feijão ah que nojo velho vocês nunca vocês nunca pegaram batata frita no milkshake assim não? eu já eu não vou mentir porque eu já fiz já é bom eu fiquei de cara quando eu descobri que batata frita do McDonald's é feito com 60% de batata é a embalagem é a embalagem que é feita de batata é feita eu sempre achei que a batata do McDonald's era tipo uma batata de verdade cortada e não é não é uma pasta que faz com batata é eles colocam é uma parada de amigas nem chega a ser batata é eles fazem a batata igual o frango do samba que é o frango de samba dizem que é frango mas não é frango cara aquilo lá é um pedaço de plástico véi ali é amido misturado com farinha de trigo e um frango batido com essência de carne com essência de carne tipo carne carne não é não é caranguejo é sintético não é é carne de peixe que não tem gosto de nada com essência com essência de frango com essência de caranguejo o frango do samba é tipo a banana da aquelas aqueles doces finis que tem a bananinha sabe tem um que é em formato de banana aí tem outro que é em formato de de lancinha então quer um bife de carne lá que eles alegam ser picanha a sua picanha é da sola de chinelo véi de plástico saca porque não dá véi tô imaginando tipo assim um filé de um filé de rider que dá uma fritada assim aí põe no pão vou me manifestar vai eu eu fico assim o fator nostalgia do mcdonald's pra mim é muito alto sabe eu cresci quando eu era criança eu moro em São Paulo e tipo sábado era de ir no shopping comer mcdonald's e cara eu acho muito gostoso mas Burger King realmente é muito bom e eu gosto eu sou de época cara tinha época que eu comia só no mcdonald's tinha época que eu comia só no Burger King tinha época que eu comia só no bobs mas no momento agora é o maloca 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 é o maloca véi é o maloca aqui da minha cidade é uma combi você fica parado na avenida ali embaixo nossa verdade essas comidinhas de rua é muito boa é boa é um food combi não é um food truck não é um food combi é um food combi cara de franquia grande eu vou ficar com o mcdonald's cara vou ficar com o mcdonald's não pela surpresa agora falta agora falta o lucas o lucas o lucas não falou ainda eu tenho uma versão totalmente diferente de vocês é vivenda do camarão não é coisa não é coisa que é só tem aí mas no fast food eu não sei não tem aqui na minha cidade infelizmente mas era um fast food que eu sou apaixonado que eu comia eu jantava fast food isso toda vez que era taco bell olha só taco bell de comida mexicana texco mexicana só tem lá em São Paulo eu acho infelizmente mas é sensacional é burrito é quesadilha é toda coisa que burrito e é muito bom batata frita batata frita com páprica com o tempero é sensacional é picante é sensacional é lindo sinto saudades tem o filme Demolidor que o taco bell é famoso lembra? Demolidor do Sylvester Stallone o Demolidor ah verdade eu sei qual que é eu sei é o filme das três conchinhas claro famoso então quem ganhou foi o Burger King o Burger King ganhou então aqui na nossa apuração aqui nossa apuração nossos computadores aqui processaram o resultado e deram como 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 Final Fantasy 7 dos fast food o Burger King agora vamos ver aqui Jonathan por favor traga aí um tópico para debatermos então eu ia falar outra coisa mas vou mandar aquela mesmo vamos lá qual é o Final Fantasy 7 dos filmes da Disney isso é difícil mas é aí separa as animações as animações as animações 3D ou 2D 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 beleza então a gente já filtrou então são as animações tradicionais é é da época pré-Pixar para ficar mais fácil apesar de que tem umas apesar de que tem umas 3D que encaixam no quesito animações da Disney tipo Moana e Frozen acho que dá para ir incluindo a Moana e Frozen que é das princesas então se é assim tem que liberar tudo então é tudo vamos fazer certo vou começar da rede não deixa eu só argumentar uma coisa aqui se for para definir qual é o Final Fantasy 7 das animações da Disney acho que tem que aceitar tanto as animações tradicionais 2D como as 3D porque são ambas as animações então faz uma de 3D fala duas e vai incluir Pixar também? não sim faz uma de Pixar e uma de atribuição tradicional não, vai tudo vai tudo você pega tudo escolhe um não, pega tudo escolhe um senão vira bagunça pega tudo escolhe um tá bom 2D só então só um tem que ser Pixar só 2D ok eu acho que entendi então tá quer que explica de novo? então tá eu quero começar logo então deixa eu falar logo minha escolha é meio óbvia é um filme que eu já citei mais de uma vez aqui no programa não tem nada a esconder pra mim a melhor animação da Disney desculpe Rei Leão mas pra mim é Aladdin Aladdin pra mim é o Final Fantasy 7 das animações da Disney porque além de ser uma história muito linda tem o Gênio que é um dos melhores personagens ali que tem tem a história muito boa é um filme que você pode assistir sei lá cara daqui uns daqui uns 30 anos quando você tiver com o seu neto já você pode assistir com ele que ele vai gostar entendeu um filme lindo as músicas são maravilhosas e tal e é isso Aladdin é o melhor é o Final Fantasy 7 das animações da Disney as animações tradicionais eu quase concordo com o que você falou eu concordo só que ao contrário você discorda não eu falo em relação ao que você citou do Rei Leão e do Aladdin porque acho que Rei Leão é um filme que eu como eu eu tenho que assistir sozinho porque eu eu falo o filme inteiro as falas porque é muito chato assistir comigo porque eu quero mostrar imagina você tá lá assistindo Rei Leão com o Gabriel você tem você não sabe você pode dar multi no filme e você fica escutando só ele falar é mais ou menos isso não é 100% mas é mais ou menos isso até as músicas até as músicas direto eu coloco se preparem do Scar aqui cara eu interpreto sozinho você mais quer é ser rei também? não eu quero fazer uma viada aqui mas não 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 convém só se for na privada né eu tô zoando e pra quem acha que no Rei Leão o eles eles falavam que no final o Scar gritava eu sou bicha nossa verdade tinha isso mas não é é tipo um easter egg né é mas não é ele com a legenda com a legenda do que ele fala não uma legenda do inglês ele fala toda uma coisa nada a ver assim aí você fecha o olho e escuta não tem nada a ver com eu sou bicha sabe eu não lembro eu tenho que olhar aqui ele fala eu sou homossexual não ele fala cara eu não lembro velho eu vou procurar aqui e fala enquanto isso vai passando a bola então temos um voto para o Aladdin temos um voto para o Rei Leão Felipe cara eu acho que eu tô pensando pensando muito aqui passou vários filmes na minha cabeça inclusive eu gosto de filmes obscuros da Disney de animação 2D como Planeta do Tesouro e Atlantis eu adoro esses dois filmes caraca são muito legais principalmente Planeta do Tesouro eu acho que pra mim é uma uma joia perdida da Disney que não fez sucesso nenhum e ele tem um universo tão grandioso como Star Wars na minha opinião pra você ver o tanto que eu gosto do filme peraí o Felipe eu fiquei meio ausente que eu tava procurando aqui ele fala eu não disse aquilo eu não disse aquilo é só que a hora que ele fala eu não disse aí tipo o som do fogo aumenta e aí parece que ele fala eu sou bicha ui mas ele não é bicha que ele é todo meio afetado né mas prossiga Felipe pode recomeçar de boa mas aí cara assim eu acho que eu vou concordar com o Chelão porque eu acho que o Aladdin ganha pelo melhor personagem secundário que é o Gênio que ele é de longe assim sabe a dublagem do Robin Williams ela simplesmente ela é espetacular nessa animação mas sejamos francos aqui Robin Williams é sensacional mas todos mas todo mundo aqui cresceu ouvindo o Marcio Simões fazendo a voz do não com certeza tanto que eu sei cantar as músicas somente em português dizem que é o único personagem bom que o Marcio Simões faz né ele só faz vilão ele faz o Hopper ele faz o Hades o Hades o Coringa ah sim verdade é a única vez que ele toca a voz animadinha ah ele faz o Samuel Jackson também e o Aladim também tem um dos melhores vilões também da Disney na minha opinião que é o Jafar é o Jafar é o Jafar e o Scar né ambos dublados pelo Mauro Ramos Jorge Ramos é Jorge Ramos descanse em passo é Deus o tenha eu acho que eu vou de Aladim também pra mim então temos mas é só ou também só Dinho ou então vem Dinho vem então temos dois votos para Aladim também temos um voto para o Rei Leão Lucas ó só um mais um só um breve o Aladim pra mim tá em segundo lugar filme que eu mais sei falas depois de para mim com certeza sem dúvida alguma com um milhão de certezas que é Rei Leão pra mim Rei Leão é melhor animação da Disney sei lá a nostalgia que eu tenho por esse filme é absurda eu não sei nem como comparar as músicas ficam na cabeça sei lá tenho vontade tenho vontade no musical do Rei Leão daquele que tem da Brother por exemplo Rei Leão pra mim também é muito nostalgia foi o primeiro filme que eu assisti no cinema o meu foi Aladim o meu foi Aladim o meu foi Aladim o meu foi um filme aleatório do John Travolta mas cara a abertura de Rei Leão é é única velho aquele sol nasceu cara aquela abertura de filme nossa mas agora chegamos agora no momento acho que é o primeiro cara esse mereceu porque agora temos dois votos para Rei Leão temos dois votos para Aladim Jonathan ficou segura esse abacaxi aí agora então cara ele vai falar para vocês e o sapo ele vai jogar vai jogar branco de neve quer ver vai jogar aquele do Zé Carioca você já foi a baia caralho é muito chato caralho paté do filme definitivamente o filme que eu mais amo que eu quando eu era moleque eu assisti cinco vezes cara seguidas foi Rei Leão não tem o que fazer aê que Rei Leão caralho Rei Leão eu adoro porra eu falei no cast quando a gente falou dos jogos da Disney eu falei a gente falou do jogo do Rei Leão eu peguei eu falei eu tenho no meu PC salvo a cena do Timão e do Pumba dançando o Ula é aquela assim ei simba o que vamos fazer para distrair desses caras aí o Simba isca viva que é o dublador do do Schwarzenegger aí ele pega e vira assim tem aquele fantasia dessa Ula tem aquele fantasia dessa Ula e eu sei de cor que é a Pumba da Pumbas e que quiser comigo vou aqui sinome melhor minha amiga velha quer economia você vai dançar você vai dançar vai se amarrar vai se amarrar caramba E tem no filme do Timon e do Pumbaa, acho que é Raylion 3, Hakuna Matata, e ai tipo, quando tem a abertura que tá o sol nascendo, que é foda pra caralho, de repente você ouve a vozinha do Timon lá, Eu tenho medo, pode ser muito fedorento, é o Pumbaa. Estragou a porra da música, pra mim, pelo resto da vida, eu não consigo ouvir essa música sem pensar no Timon cantando esse pedacinho, é muito bom. Então, cara, eu chorei pra cacete com o Raylion, eu choro até hoje. É um filme lindo, e no fim das contas, serviu de inspiração pra Pantera Negra, que é um dos filmes da Marvel mais foda que existe, cara. Depois de Capitão América 2. Depois de Capitão América 2. Então, temos aí como Final Fantasy VII das animações da Disney, o Rei Leão. Muito bem, que legal. Então, vamos ver aqui. Lucas! Lucas, por favor, joga uma bomba aí pra nós. Uma categoria. Qual que é o Final Fantasy VII das bombas? Qual é pra vocês? O Hiroshima ou o Navagasaki? Caraca, essa é pesada. Não, a pesada é de neutro. Cavou aqui, Jota. Quero saber de vocês, então, qual é o Final Fantasy VII de comida? Das comidas que vocês adoram. Eu ia fazer essa, mas aí era muito óbvio. De comida, qualquer tipo de comida? Lanche, sobremesa. É, aquela comida que te apaixona, que você come com os olhos, assim, que você... É aquela coisa que, tipo assim, eu trocaria, sei lá, eu daria o meu braço por isso, por essa comida, uma coisa assim. É, algo assim. Comida preferida. Cara, eu quero começar, então. Pra mim, o Final Fantasy VII das comidas, cara, pra mim é uma macarronada bolognese. Caraca, velho, acho que nem entra macarronada nesse... Cara, sério, tem gente que vive falando, ah, eu gosto de pizza, eu gosto de lasanha, eu gosto de salada de fruta, eu gosto de não sei o que, papapá. Cara, mas sério, eu vou deixar registrado aqui uma coisa que eu vivo comentando, que eu vivo comentando não, mas que geralmente eu comento quando alguém me convida pra alguma coisa. Cara, se você quiser me chamar pra sair pra comer, ou pra poder comer na sua casa, se você fizer um macarrão, fizer uma carne moída, fizer um negócio assim, com um molho bem grosso pra poder jogar por cima do macarrão e tudo mais, cara, você já me ganha só nisso, não vem querer me levar pra me chamar pra ir comer num lugar chique, não, cara, eu não gosto de comida chique, eu gosto de encher a barriga, entendeu? Você gosta de, oh não, olha só que prato magnífico, vai ficar lindo aqui no meu Instagram, foda-se, cara, foda-se, essa porra aqui não vai dar nem pro cheiro. No final, tudo vai carimbar porcelana, fico. Isso, cara, eu gosto de comer pra ficar com aquela sensação de estufado, entendeu? Igual um leão, depois que come uma zebra, o bicho fica com um barrigão. Nossa, cara, eu tô satisfeito. É uma semana sem comer. É, posso ficar uma semana sem comer, cara. Pra mim é um pratão, uma pratada de macarronada com uma bolognese, aquele molho grosso de carne e de molho de tomate por cima, sabe? Sabe aquele molho que você faz pra rechear a lasanha? Você faz aquilo lá e joga em cima do macarrão, pronto. Nossa senhora. Ai, velho, tô com água na boca, eu quero um desse agora. Pra mim, esse é o Final Fantasy VII das comidas. É uma macarronada. Pra mim, eu acho que a minha opção era muito óbvia, só que ela tem ressalvas. Vamos ver se é a mesma que a minha. Deve ser, porque a gente coloca a Yeager. Cara, eu sou apaixonado por comida japonesa, mas aquelas mais simples possíveis. Nada de cream cheese, nada de Nutella, de morango. Não, eu gosto daquela raiz, saca? É peixe cru, salmão, sei lá, robalo, arroz, alga, essas paradas as mais simples, assim. Quando é bem feito, quando é tipo assim, na medida certa, pra mim não tem igual, cara. Mas tem que ser quando você tem dinheiro, né? Porque senão você vai ter que roubá-lo. Nossa, velho. Nossa, velho. Ai, mora, mora, eu vou ter um AVC com esse negócio, cara. Puta que história. É disso que eu tô falando, velho. É disso que o povo gosta. É disso que o povo quer. Então, Gabriel, let me show you, então. Qualquer opinião. A minha, eu achei que fosse mais óbvia que a minha, cara. Qual que é a sua? A minha é o clássico stroganoff com batata palha e arroz puro, só, mais nada. É muito bom. A gente tá pensando muito igual hoje, né? Com ressalvas também, né? Eu não, cara, eu detesto o milho, né? Que tá aí, ó. Não, o milho? Não, milho não. É milho desse cancho, milho. Um ano depois, o milho volta a fazer parte da pauta desse programa. Cara, e o champião não sou muito chegado, não. Então é só o frango com molho mesmo. Ah, não, pra mim tem que ter champião. O champião dá um gosto muito. Não, só o farem. Me mencionando outro podcast, outro canal, assim. Vocês viram o Nerdcast Rússia lá do Jovem Nerd? Mais ou menos. Eu vi, mas não ouvi. Ah, o Azaghal xingando pra caralho. Tipo assim, teve uma hora lá que eles foram provar o stroganoff lá, que o stroganoff é um prato russo, eu não sabia, saca? Porra o nome, meu! Aí, o cara ficou... O chefe de cozinha ficou abismado de saber que a gente coloca batata palha na porra do stroganoff, velho. Eles ficam que velho... Caguei! Vocês estão desonrando o cara, velho. O cara criou um puta prato, vocês colocam batata palha, velho. É que dá gosto, que é mais gostoso. Nossa, você acabou de falar que o prato do cara não tem gosto de nada, porque tem que colocar batata palha na porra do stroganoff. Só que esse acompanhamento... Vamos dizer que o stroganoff não é acompanhamento. Tem que ter um acompanhamento. Arroz não é só acompanhamento. Arroz é padrão de prato, velho. Arroz? Arroz? Não sei que seja uma calma rara do chão, não. Olha só, arroz numa refeição é tipo... É tipo o ar, saca, pra gente viver. Não, é igual quando você vai num bar, num barzinho, e pede algum petisco, aí vem forrado com alface, entendeu? Mesmo que você não vá comer, ele tem que estar lá, entendeu? Exceto no macarrão. Se você não vá comer, ele tem que estar lá. Aí no caso do macarrão, é porque os dois são carboidratos, aí você tem que escolher, né? Ou o macarrão ou o arroz. No caso, eu prefiro o macarrão. Às vezes eu como os dois junto, mas... É, aí já é a narica, né? Aí já é outra coisa. Então temos estrogonofe, comida japonesa e macarronada bolognese. Pô, velho, a gente tá pensando muito parecido, bicho, porque eu ia falar estrogonofe também. Só que pra mim, cara, estrogonofe tem que estar carregado no champignon, porque eu adoro champignon, velho. Hum, verdade. Mó bom. É isso aí, champignon. Eu também adoro o champignon, cara, mas... Beleza, champignon! Beleza, champignon! Só a minha guarda vai pegar essa. Ai, ai, nunca de mal, velho. Puta que pariu. É, velho. Mas é, nossa, minha mãe faz estrogonofe aqui e eu destruo a panela, cara. E é briga aqui em casa. Caralho, pra que quebrar a panela, velho? Ah, eu sabia que você ia soltar essa. Eu já falei esperando, já que alguém ia falar. A gente tá se entendendo muito bem. A gente é quase casado já, né? Um relacionamento... A gente completa as frases do outro, tá vendo? É, mas enfim, é briga no dia, né, depois, na janta, pra quem vai comer mais estrogonofe que sobrou do almoço, né? É a melhor parte, bicho. Cara, eu vou te falar, minha mãe, ela compra, tipo, sei lá, um, dois quilos de frango, faz picadinho, cara, e faz um panelaço de estrogonofe que dura três dias, velho. Ah, mas você come de frango aqui e a gente come de... Não, eu como de frango. Não, eu como de qualquer um, mas o frango, assim, tá no topo. Ou é frango ou é carne. Camarão, não sei se... Não, não, não. Não, não, não. Camarão é... Camarão é bobota aí, né? Tem bobota de parede. Bobota tem... Tem mamão, não. Mamão é abóbora. Por que é laranja igual mamão, que eu esqueci? Abóbora. Porra, é laranja. Abóbora. Abóbora, também conhecido como moranga, mancheira. É abroba. Abroba. Normalmente bota abóbora. Também conhecido como laranja. O sucuri cabelo é abroba. Eu lembro de tudo. Lucas, 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 fecha o tópico. Meu Final Fantasy 7 das comidas é uma comida que eu amo, é muito boa, não sei se vocês encontram fácil aí. É a caralho, é? Não, não é caranguejo. Ela é vatapá. Não é vatapá. É uma coisa chamada caranguejo. Caranguejo. Caranguejo, só quando tem festa só lá no litoral que a gente come. É, não, porque eu uso de caranguejo. A carne de caranguejo é sensacional, porque é um gosto... Ah, me dá água na boca. Ela não é lingua de peixe, não é carne, não é frango. É um gosto... Parece cani, mas não é cani. É... É diferente. É um gosto... É quando o pessoal fala que tem a puá. A puá é a pata maior do caranguejo. Quando ela é quebrada da maneira certa, ela sai tipo um picolézinho, assim, de caranguejo. É picolé de caranguejo. É picolé de caranguejo, porque é tão grande a garra, que se você bater certinho na parte da carcaça, do casco dele, ele sai certinho e você pode comer ele, assim, de maneira muito simples e é muito bom. Porque caranguejo tem pouca carne, né? Depende do caranguejo, depende da época, ele é pequeno. E as patas não tem tanta. É a puá que tem mais. E aí se tirar a carne desse negócio é sensacional. Eu sou apaixonado, minha comida preferida de todos os tempos. Se não comeram... É difícil comer. É um bicho difícil de quebrar a casca dele. Não, se você tiver um milagre. É, tem toda uma técnica específica. Não, normalmente eu faço com dente. Eu já aprendi tanto, eu já tirei tanto que eu já faço tudo no dente. Ô, louco! Minha mãe me ensinou. Minha mãe que me ensinou a fazer quebrar com dente já. O cara é o Jaws do 007. É perigoso que você pode quebrar o dente com isso, né? Porque não é... Mas eu realmente as puá, que é a maior, eu quebro com o martelinho. As perninhas, mas no dente mesmo. É muito boa a carne. Se eu tiver uma oportunidade... O que é que eu vou tirar o final de semana? É difícil comer. A maioria do pessoal não gosta porque é difícil comer. É muito difícil comer. Porque ele é muito chato, trabalhoso. Mas quando você aprende, fica gostoso. Cara, eu tenho uma boa aqui. Quais são os Final Fantasy VII dos desenhos da TV Cultura? Caraca! 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 Nossa, deixa eu começar essa. Esse é pesado, viu? É... Esse é pesado. Eu voto em Pequeno Urso. Nossa! Toca aquela musiquinha. E é aquela assim... É tipo... Levanta os braços. A gente ir juntando a Genkidama pro... Pro Goku. Cara! Pequeno Urso era muito... Muito bom, cara. É muito fofo e... E muito legal ao mesmo tempo. Nossa, cara! Pequeno Urso, bicho! Era muito legal. Eu quero já deixar o meu aqui, que o meu dispensa comentários. Eu só vou dizer qual que é. Eu acho que vai ser o mesmo... Se eu conheço bem o Fialão, é o mesmo que o meu. É... Pra mim, o Final Fantasy VII dos desenhos que passavam na Cultura, pra mim, são as aventuras de Tintin. Aí, tá vendo? Não preciso... Não preciso falar mais nada. É verdade. Eu faço das minhas palavras... As palavras do Fialão, no caso, as minhas palavras. Mas isso é bem que a gente fala errado. O certo, na verdade, não é falar Tintin. Era pra falar Tantan. É verdade. Ah, mas aqui... Cara, ninguém sabe, velho. Mas aqui no Brasil é Tintin. Ninguém sabia que o Duzinho era belga também, velho. Até... Vem sabia que que era belga, belgica na época. Cara! O pessoal também nem sabe até hoje quem é o Dupont e quem é o Dupont. Dupont e Dupont. É. Cara, pra mim, era Capitão Braddock, velho. É igual o... Do filme. Chuck Norris. Chuck Norris andava com o Tintin. Cara, você viu pra lá. Cara, antes de descobrir que era a Doc, primeiro foi o Braddock e depois o Havoc, igual o helicóptero. Ah, que droga. É, mas Tintin é um... É o mesmo dublador do Wolverine. É o mesmo. Sim, é o Isaac Bardavid. Bardavid. Acho que todos do desenho dublaram novamente no filme, né? Não. O Bardavid. Não, no filme... Foi o Mauro Ramos. Ah, verdade. Não, era a voz do Adok. Não, era o Mauro Ramos. Caraca! É a voz do Pumba. É a diferente? É, no filme foi outro ator, verdade. Pô, parece muito igual, então. Não, cara, deixa eu ver. É que as duas vozes ficam muito boas, Nili. É porque os dois têm o mesmo timbre de voz, entendeu? Por isso que... Pra quem não sabe, o Isaac Bardavid faz o tigrão, velho. É. Ó, único Puu! Vai ter o filme do Puu agora, né? É o filme do Christopher Robin com o Puu. É. Ok, eu acho um traje falar Christopher Robin até hoje, velho. Acho muito bizarro esse nome que eles deram. Pra mim é Cristóvão e pronto. Menino Cristóvão, velho. Menino Cristóvão, exato. E o peró é bizonho, pra mim. Mas vamos lá, vamos lá. Então temos aqui Pequeno Urso Um voto, temos dois votos Para o Tintim, Filipe Ah, verdade Três votos para o Tintim Três votos? O Lucas, o Filipe Eu tenho Eu voto no Tintim, mas eu gostaria de dar Outro Uma menção honrosa Vamos ver Camudongos Aventureiros Que era um desenho Passava dos ratinhos Que ficavam viajando pelo mundo Era bem legal Se é assim, eu quero fazer uma pequena menção Porque essa merece Meu voto é para o Tintim Mas eu quero fazer uma menção Extremamente honrosa para o Doug Mas da cultura, velho Outra musiquinha O primeiro Versão do Doug, da Nickelodeon Passava na cultura Aí depois que a Disney Comprou os direitos do Doug E passou a ser exibido Na TV Cruz Pô, achei que você ia falar o Babar Não, eu gostava mais do Doug Eu também pensei no Babar Mas para mim Pequeno Urso Era muito Mas o meu voto é para o Tintim Uma menção honrosa para o Doug Curiosidade Que não tem nada a ver A dubladora da parte maionese Na versão original do Doug É uma mulher que está no Orange Da New Black Uma... Alguém já conhece essa série? Alguém já assistiu? Alguém já conhece esse nome? Ô, Filipe Parece que você está dentro De uma caixa de papelão, velho Deixa eu sair aqui então Espera aí, só um minutinho Pronto, saí da caixa Você estava mesmo dentro de uma caixa de papelão? Não, estava O microfone que foi para debaixo aqui da... Da roupa aqui Da camisa Ah, tá Então, nesse tópico Nesse tópico inesperado Que apareceu no meio do caminho Tivemos uma vidória Quase que unânime do Tintim Como o Final Fantasy VII Dos desenhos que passavam na cultura Olha só que legal Caralho, acho que é a minha vez, né? De lançar alguma coisa aqui Isso Lance Vou lançar E o meu será Pesadão No bom sentido No bom sentido Eu tenho que gerar Discord aqui A gente tem o pesadão que é proibidão Mas isso aí é outra história É, isso aí é outra coisa Deixa quieto Façam de conta que vocês não ouviram isso Vamos lá A gente vai ter que fazer uma parte 2 aqui Daqui a pouco Vai ter tanta coisa Que a gente vai pensar No próximo ano A gente faz a parte 2 Mas o que eu quero trazer é o seguinte Eu vou Como muitos aqui já sabem Além de games Eu sou um ávido apreciador Da sétima arte Eu tava esperando você falar Eu sou um apreciador da sétima arte Colecionador de filmes E também adoro acompanhar Hoje com as facilidades das redes sociais Das interwebs Podemos acompanhar os nossos artistas favoritos E tipo Eu cresci vendo muitos filmes Tipo Tela Quente, Sessão da Tarde Por aí vai E sou muito fã de um ator em particular Que eu cresci assistindo Muitos dos filmes dele Então eu gostaria de saber de vocês Queridos amigos Colegas Pra vocês Qual é o Final Fantasy 7 Dos filmes do ex-governador da Califórnia O nosso querido Arnold Schwarzenegger Muito bom Perfeito o tópico Eu posso começar? Por favor Cara, por mais que Assim Eu adoro vários filmes Do nosso querido Arnoldo Tipo Terminador 2 Pra mim é um dos meus filmes preferidos Ever Saca? Mas eu tenho no coração Um filme que eu gosto muito dele Que é Cara Pera Eu também Eu também Eu tô aqui Eu tô aqui Eu tenho quase certeza Que o Filipe tá dentro da minha mente Cara Duas 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 palavras Duas palavras True True Life Isso aí Cara Queridos ouvintes Isso É um orgasmo Múltiplo Ai meu 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 Vai estar ao mesmo tempo Como é possível Gente É por isso É por isso Que essa é a melhor equipe do Blast A melhor equipe de podcast da internet Jax High five Jax High five Então nesse caso Lucas Sua vez já Porque já foi dois Não tava só Caramba Já foi rápido Assim mesmo Mas Eu posso dizer Que é Terminador do Futuro 2 Eu acho Acho que é É o ápice Puta merda Da 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 atuação Não é da atuação dele Porque ele nunca foi um bom ator Né Vamos dizer assim Mas Opa Não Não Meu querido Arnoldo Ele não é uma pessoa Que vai ser um drama Que vai fazer um Oscar Pra isso É isso que eu quero dizer Entendeu Ele é um bom ator Vamos dizer assim Mas não é um livro Nós temos clássicos do Arnoldo Nós temos Get to the chopper Get to the chopper Tem também aquele filme Que ele dá o socão Na cabeça do camelo É o Conan É o Conan Do Conan Conan Cara e tem aquele Que eu passei pra vocês Lá These fucking aliens Piu piu Ah verdade Let me drive Let me drive Meu Deus I'm hot I'm hot Não Não Tem outro clássico Who is your daddy And what do they do What do they do What do they do Olha só Lucas Você vem me falar Que Arnold Schwarzenegger Não é um bom ator Mas ele já fez filmes De todos os gêneros Ele já fez terror Ele já fez ação Já fez comédia Já fez drama Já fez tudo Ele já ficou grávido Cara Ele foi o irmão gêmeo Do Danny DeVito Ele foi o senhor Não faz Mas tudo bem Ele já foi uma mulher Onde quando Ele é um cara foda Não duvido Aí tá vendo Só eu que assisto Ele já foi um herói De me arquivo Ninguém aqui assistiu Volta ao Mundo Em 80 dias Nossa Volta ao Mundo Em 80 dias Passava todo Na Globo E no SBT Esse tempo todo Mas Lucas Qual é o Final Fantasy 7 Dos filmes Do Schwarzenegger Pra você Exterminador Exterminador do Futuro 2 Jonathan Com uma missão rosa Vingador do Futuro Nossa Vingador do Futuro Isso eu imitando Ele reclamando de dor Cara O Final Fantasy 7 Dos filmes Do Arnold Suas Negras Pra mim É Conan 2 Conan 2 Conan o Destruidor Conan o Destruidor Que tem Um dos melhores Monstros Ever Que minha cabeça Explodiu Quando eu assisti Aquele filme Que tem O monstro da sala de espelho Nossa Queira Ele tá lá brigando Com o bicho Ele acerta o bicho Ele toma Toma o corte Ele fica Igual ao Benedeira Igual 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 Vazer Martins Da da uva É Vazer Martins Aí ele fica Assim e tal Aí de repente Eu não lembro o que acontece O bicho bate nele Ele acerta a espada No vidro O bicho começa No espelho Aí o bicho começa A se debater E tudo mais Aí ele olha Assim Aquele Agora entendi Aí ele começa A dar as espadadas Ele faz aquela cara Assim Imaginando Agora eu entendi Agora eu saquei Agora tudo faz sentido Tudo faz sentido Agora todas as peças Se encaixaram Monstra Monstra Horrenda Tome o gosto De Minho Meu Espada Morra Seu maldito Pica-pai Nossa Tem outro maravilhoso Que é um filme Que ele faz aqui no Brasil Que ele Soltou uma frase Maravilhosa É A melhor coisa Em Brasil Is Bunda Ai carai Mas enfim E ele mata o bicho Lá acertando os espelhos Na sala dos espelhos Puta É muito É muito foda E Quando no geral É foda Demais Tem altas cenas Maravilhosas Memoráveis Como por exemplo O que é bom na vida Conan Como é que é mesmo agora Matar Matar meus inimigos Incendiar suas casas E ver suas mulheres Lamentando Uma coisa assim Lembra a frase direitinho Não Tanto que tem até Uma referência disso No Assassin's Creed Origins É muito bom Cara Que no jogo Tem um negócio De você ficar Procurando Umas constelações Umas formações De pedra Que tem espalhado Pelo mundo Aí cada vez Que você encontra Uma O Bayek Que é o protagonista Ele tem uma Lembrança do filho dele Aí Tem uma Tem uma hora Tem até gravado Aqui Ele Pergunta Para o filho Dele Assim Filho Para você Desse jeito O que é bom Na vida Ele fala A fala do Conor Igualzinho Aí o Bayek Fala Matar seus inimigos Ver as mulheres Lamentando Aquela coisa toda Aí no final Ele vira e fala assim No final O Bayek Fala assim Não filho Isso são bárbaros Nós somos medjai Foi muito bom Na hora que eu vi isso Cara Dei um grito Caraca Uma referência de Conor Muito bem Ubisoft Ganhou meu coração Nas pequenas coisas Cara Conan o Barbaro É tão bom Que teve até Musical da Broadway Ele é o Conan Cantando É assim O Arnold Cantou na Broadway O Lucas tem a audácia De falar que ele é um Mal ator Ah não É Cantou na Broadway Chama a moderação Cadê o Botão Deixa eu fechar O tópico aqui Deixa eu fechar O tópico aqui Cara Eu estou muito Inclinado A ir junto Com o O Philip E o O Gabriel Contra o Rays Porque eu também Adoro esse filme Mas cara Eu acho que Eu tenho Cara Eu não vou dizer Que eu assisti Todos os filmes Do Schwarzenegger Porque Cara Ele tem muitos filmes Cara Tem Até os filmes Muitos eu assisto Só por causa dele Alguém sabe Um filme dele Eu tenho quase certeza Que é com ele Que eu lembro Que no final Cara Não é spoiler Porque sei lá Eu tinha oito anos Quando eu vi essa porra Então Não é Mas tipo No final Ele está tipo Ele está segurando Uma casa Saca Com uma mulher E aí tipo Ele pega uma escopeta E serra ela Ou já pega ela serrada Não sei o que ele apronta E aí tipo Ele vira pra mulher E fala assim Você sabe usar É Ele dá a arma Pra ela E ela Tipo Como que usa isso Ele tipo É só apontar E apertar o gatilho Que está na frente E cai Cara Se não me engano É True Lies Não é o True Lies Não é o True Lies Cara Agora eu não estou lembrando Cara Esse aí não é o do Eu não lembro o nome dele Em português É o Running Man Não é não? É Nossa Running Man é maravilhoso Puta merda É o Agora o nome Como é que é o nome Desse filme em português Eu não lembro agora Eu não lembro dele no original Acho que é o Desafio Coisa assim É uma coisa assim Eu não lembro agora Mas deixa eu dar A minha colocação aqui Logo pra gente encerrar Porque o programa já está O Sobrevivente É o Sobrevivente Isso Não Não é isso não Ele é Sobrevivente Ele parece um negócio Mais futurista Ele é É Ele é mais futurista Não Ele é um negócio Mais pé no chão Mas deixa eu dar A minha colocação Pra gente encerrar Porque a gente já está Estourando o tempo Eu estou Estou inclinado A ir junto com o Felipe E o Gabriel Contra o Lies Porque cara Eu adoro aquele filme Muito bom É um filme Que tem todos os gêneros Cara É um filme Que tem todos os gêneros Tem ação Tem comédia Tem drama Tem suspense Tem tudo nesse filme Cara É muito bom Mas eu não vou conseguir Votar nele Porque o fator nostalgia Nesse ponto Ele é um pouco mais pesado Pra mim Porque eu tenho um filme Favorito do Schwarzenegger Porque cara Eu vou dizer uma fala Do filme Eu acho que o Gabriel Vai saber qual filme que é É logo no final Que o vilão Vira e fala assim Põe a cabeça pra fora John Comando pra matar Comando pra matar Comando pra matar Tem outra cena maravilhosa Que é tipo O Arnold Não descruda daí A minha porta Tá com uma faca Preto o cara na parede Não Isso é no Predador Isso é no Predador Não Não É no Comando pra matar É no Predador Todo mundo fala Que é no Predador Mas na verdade É no Comando pra matar É no Predador Em inglês Ele fala Knock Que é ser Se graça Pra caralho Mas em português O dublador Falou Não desgruda daí Só que daí Ele usava O Garcia Junior Ele dizia Não desgruda daí Não desgruda daí Mas pra mim O Final Fantasy 7 Dos filmes Do Schwarzenegger Pra mim É o Comando pra matar Cara É muito bom Cara A cena Que ele Que ele Ele arromba Uma loja de armamentos Lá E começa a fazer compras Lá E pega um carrinho de compras Começa a colocar um monte de coisa lá Quando eu era criança Eu assisti esse filme E eu falei assim Caraca Lá nos Estados Unidos Você pode Comprar arma Como quem vai No supermercado Cara Que maneiro Exato E o cara Comprou um monte de coisa Comprou metralhadora Bazuca Granada Tudo numa loja No meio da cidade Cara Eu olhei assim Caraca Que loucura Mas o marcante É o Põe a cabeça fora John Põe a cabeça fora John Ah É pra mim É esse cara É esse filme Você viu o que o Mark Hamill Tuitou sobre o Arnold Schwarzenegger Que foda O Mark Hamill Aham Não Não vi não Ele Ele disse que encontrou Com o Schwarzenegger No começo da carreira dele E deu dica Pro Schwarzenegger Falou assim Cara A primeira coisa Que você tem que fazer É melhorar seu sotaque E mudar o seu sobrenome Aí ele fez Exatamente o contrário Se transformou Uma das maiores estrelas De Hollywood Do cinema Só aproveitando o gancho Que o Phil Falou do Mark Hamill É Eu ia perguntar Pra vocês Tipo Rapidão Qual que é o Final Fantasy 7 Pra vocês De Star Wars Ihhh Ihhh Cara Você tem que fazer Uma pergunta mais difícil Essa é a mais fácil De todas O episódio 5 Não It's over Jax I have the high ground I have the high ground Ai caralho Eu quero Eu tenho uma opinião Diferente sobre isso É Do Arnold Schwarzenegger Predador O primeiro Maravilhoso Que tem a cena Pump it up Que é muito Tipo Pra vender o filme Pra mulher Que é ele Que é o Arnold Que é o Arnold Besuntado de óleo Perto do final do filme Tipo Ele se jogou Dentro de uma De uma bacia De óleo Na piscina de óleo E ele pegando E fazendo o arco E flecha Montando o arco Que é muito Tipo Muito show off Cara Pra mostrar Os músculos dele Ele tudo Besuntado de óleo Mas tem que vender O filme Caramba Mas essa é a melhor Cena do filme Porque olha Que desnecessário Cara Que massa Que ele pega E olha Pro predador Quando o predador Arranca a máscara Ele pega E ele fala Em inglês Você Are you ugly Motherfucker Que em português É Nossa Como você é feio Não Esse filme Cara Esse filme Dublado É excelente É maravilhoso Cara Mas no original Só vale Pelo Get to the chopper Get to the chopper Ai É maravilhoso Ah Muito bom Cara Mesmo rosa De brocutu Eu fico com Rota de fuga Cara Nossa Isso é maneiro O Stallone Que é outro Cara que eu curto Pra caramba Ah Porra Do Stallone Ah Gente Era aquele negócio Era aquele negócio É Pois é Não Mas é assim Isso que o Gabriel Falou O legal Que é tipo assim É o que todo mundo Sempre quis Entendeu Tipo assim O Stallone É o Stallone Não é aquela coisa bagunçada Igual Mercenários Entendeu Tipo assim É um filme mesmo É um filme Vamos dizer assim Um filme sério E com os dois Ah o Schwarzenegger E o Stallone Você pensa Caraca mano Quando eu era moleque Eu queria ver Era o Stallone O Schwarzenegger E o Van Damme Sim Os top da época Sim Cara É só um bate bola Jogo rápido então Só pra fechar logo Final Fantasy 7 Dos filmes do Van Damme Grande Dragão Branco Todo mundo É Todo mundo É o Grande Dragão Branco Street Fighter Não Ó Meu voto é pro Grande Dragão Branco Por razões óbvias Tá Mas eu quero fazer Uma menção honrosa Mas eu quero fazer Uma menção honrosa Pra um filme dele Muito bom Chama Morte Súbita Muito bom Do Hockey Do Hockey no Gelo Isso Que é um segurança Excelente Que é um segurança Num estádio De Hockey Que filme é muito bom Cara Tem um com ele Que ele é cego E tem na Netflix E tem esse filme na Netflix Tem um com ele Que ele é cego E aí eu lembro Que os caras E ele tem uma espada Caralho Caraca Será que é com ele Cego É E eu lembro Que tipo Os caras sequestram ele E ele fica só escutando O que tá rolando E aí Ele percebe Que os caras Jogam a espada dele Pela janela Do carro E ele Pede pro Guri que tá com ele Começar a contar A menina Que tá com ele Sei lá Cara Mas eu nem lembro Se é o Se é o Van Damme Não Eu sei qual filme que é Mas não é o Van Damme não Não né Não é não Eu vi quando era muito Noé Esse filme Ele chama Chama Acho que é Chuva Negra Chuva Negra Acho que é esse o nome Não lembro direito Não é com o Van Damme É com outro cara Cara Apareceu Alguma coisa Relacionada Sexual Aqui Difícil Não É algum Cara O nome do filme Eu sei qual filme O cara é cego Aí pede pra pessoa contar Pra poder saber Tipo a distância É Pra saber a distância Tá a espada Saca Aham Cara Eu acho que é esse o nome Não tenho certeza Mas deve ser esse aí Cara Será que é com o Michael Douglas Mano Ah Acho que é Com o Michael Douglas Acho que é com ele mesmo Michael Douglas É Eu sabia que ia cantar isso Eu sabia Mas tá bom Eu acho que Eu acho que a maior maneira De terminar esse episódio É considerando este episódio Final Fantasy 7 Dos episódios de 2018 Do Blastcast Muito bom Porque próximos virão Eu nunca ri tanto Muito bom A gente costuma rir muito gravando Só pra não perder o costume Nossos links Para as redes sociais Estão aí No texto da publicação Nosso e-mail É o Blastcast Arroba É o Blastcast Arroba Gameblast E para fechar com a chave de ouro Nós temos também Um pedido de música Para o final deste episódio É Pô E este pedido de música Este pedido de música Ele é bastante especial Pois é Foi um pedido de música De um desafio Que foi de um desafio Que eu fiz para um ouvinte Em específico E ele respondeu Ó Eita Ó Que resposta Acho que ele estava Com três barras cheias Não É quase isso É quase isso É o pedido de música Do Felipe Davi Eu 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 meio que Falei o nome dele Umas 50 vezes No começo do episódio De melhores momentos Do que a gente teve No começo de julho E ele respondeu Cadê aqui Deixa eu abrir aqui O comentário Meu celular é meio bosta Aqui Ó Desafio aceito Confesso que fiquei tentado A pedir borbulhas de amor Porque eu fiz um piadinho De borbulhas de amor Eu fiz um desafio Para ele Mas a música Que ele escolheu Foi Do Final Fantasy 7 Dos jogos do Super Mario Que é o Super Mario 64 E a música Dire 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 Que pariu Ela não é A música Final Fantasy 7 De nenhum jogo Ela é música Que você Dormir Cara Não Mas eu estou Dizendo que Super Mario 64 É o Final Fantasy 7 Dos jogos do Super Mario Mas a música Acho que é Uma das piores Músicas de jogo Que eu já ouvi Na minha vida Caraca Mas é o pedido de ouvinte é sagrado é música de água é fases de água, tudo chato eu também considero que o Mario 64 é o melhor é o Final Fantasy VII dos Mario aí ele termina aí ele termina dizendo sou fã do trabalho de vocês, parabéns pelo podcast sensacional com vocês, fazem, me divirto muito ouvindo, um grande abraço, aguardo e o Gabriel detonando o cara eu não tô detonando o cara eu tô detonando a música a música eu acho ela muito chata ela acha muito então fiquem aí com o pedido de música do Felipe Davi ele que conseguiu atender o nosso o meu desafio no caso valeu Felipe Davi e a gente se vê e a gente se vê na próxima semana um beijo muito obrigado um abraço pra quem é de abraço e até mais até mais até mais galera um beijo especial pro Felipe Davi valeu por tudo galera mas agora eu não tenho raiva de você cara não desgruda eu não tenho raiva de mim hein Felipe porque we'll be back então nós vamos ver nós vamos ver nós vamos ver vamos ver A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL